Torta de banana cremosa com leite condensado, bora aprender! Oi, oi pessoal, receita espetacular por aqui, se você gosta de banana e leite condensado, não pode perder. Uma torta bem cremosa, olha, bem de pertinho, gente, tudo de bom, não é verdade? Então bora lá aprender essa receita, mas antes, é claro, eu tenho que mostrar fotinhos do Vinícius, meu filho. Olha como ele tá fofo, gente, uma graça, né? Então bora lá! A primeira coisa que a gente vai fazer nessa receita é iniciar com a massa. Pra ela, você precisa de um pacote de biscoito maisena ou de leite, é só você colocar no processador de alimentos ou até mesmo liquidificador e vai bater bem até virar uma farofinha bem fina. Chegou nesse ponto, você vai pegar 6 colheres de sopa de manteiga, mas a manteiga não pode estar nesse ponto que você tá vendo aí na tela, ela tem que estar derretida, então você leva ao micro-ondas, ficou derretida, aí você acrescenta e junto também uma colher de chá de essência de baunilha. Bate mais um pouquinho até ficar uma farofa úmida, assim como você tá vendo. Agora é só você pegar um refratário e despejar toda essa farofinha. Só pra vocês terem ideia, esse aqui, aquele refratário tradicional, sabe, gente, de vidro redondinho? Esse aqui, ele tem 25 centímetros na borda, 20 centímetros no fundo e 4,7 centímetros de altura. Despejei toda a farofa úmida e você tem que pressionar o fundo e as laterais. Agora você tem que levar obrigatoriamente ao freezer enquanto a gente prepara o recheio, que é muito rapidinho, tá bom? Pro recheio você vai utilizar 7 bananas. A banana que eu tô usando aqui é a prata, mas você pode também utilizar a banana nanica, que vai ficar uma delícia. O importante é você saber que na primeira etapa a gente vai usar 5 unidades e 2 unidades você já deixa reservadinho pra depois a gente fazer a decoração. Aí você vai pegar essas 5 unidades, picar, colocar dentro de uma panela junto com 3 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de limão espremido. Vai levar ao fogo médio, sempre mexendo. Gente, seguinte, vocês até poderiam fazer, né, colocando, misturando açúcar com o limão e a banana e colocando direto na forma. Porém, o que que acontece? A banana solta muito líquido nesse início e isso não fica legal porque não vai ficar crocante, sabe, a massa? Então é importante você levar um pouquinho ao fogo. É só você deixar, esperar ela secar, porque tá vendo que solta um pouquinho de líquido no início? Depois de mais ou menos 1, 2 minutinhos, já começa a dar aquela secadinha, não deixa ela pegar no fundo, tá bom? E assim que você desligar o fogo, tá? Aí sim você vai colocar canela em pó. Quanto? Vai a gosto, tá? Aqui eu coloquei mais ou menos 1 colher de chá. Mistura mais um pouco, deixa esfriar uns 10 minutinhos e depois já pode despejar no fundo ali, né, da massa, tá? Espalha ela bem, deixando todos os cantinhos ali com banana. E agora vamos fazer o recheio, gente, de leite condensado, que é o recheio bem cremoso. Você precisa de uma lata de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, 2 gemas e 1 colher de chá de essência de baunilha. É só você misturar tudo muito bem e colocar em cima das suas bananas. E aí sabe aquelas 2 bananas que sobraram? O que eu fiz? Eu peguei um mandolim, que fatia bem fininho. Se você não tiver em casa, não tem problema, você pode cortar na faca, mas tente cortar, gente, o mais fininho possível, assim, pra ficar bem delicada a sua torta. E aí você vai cobrindo toda a torta com fatia de banana. Agora leve ao forno pré-aquecido a 200 graus e ó, dica super importante. Você tem que deixar na grade mais alta do seu forno, porque essa massa, se você deixar muito embaixo, ela vai queimar, tá bom? E a gente precisa realmente que o recheio, ele fique mais durinho. E então você vai levar na grade mais alta a 200 graus no forno já pré-aquecido antes e vai deixar por cerca de 30 minutos. E aí, pessoal, depois desse tempo, o truque, tá? Você vai desligar o forno, vai deixar por mais 10 minutos a sua torta lá dentro, depois você tira, espera esfriar, leva pra geladeira e aí serve bem geladinha essa torta de banana cremosa que fica um espetáculo. Olha bem de pertinho. Combinação perfeita, né? Banana, leite condensado, tudo de bom. Se você gostou, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito, faz sua inscrição, ativa o sininho e compartilha essa gostosura com todo mundo. Fico por aqui com a Hora da Maldade. Gente, olha isso. Ó, e se eu contar pra vocês que foi um sonho essa torta. Eu fiquei imaginando uma torta de banana com leite condensado, inventei e ficou um espetáculo. Então, façam que é sucesso. Beijo, beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho